Fala, brother! Beleza, irmão? Tá preparado? Eu tô bem. Preparado por quê? Pra quê? Oxi! Chegou a FDS, mano! É, claro! Bora curtir, véio! E aí, meus amigos? Beleza com vocês? Mais um Boletim Cultural na Área comigo, Marcos Estevam. Eu pergunto pra você aí do outro lado da tela. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Se sim, valeu! Eu te amo, eu te adoro! Se não, aproveite para se inscrever agora! Poxa, eu nunca te pedi nada! É só isso! Se inscreva! Pra começar aquela programação da hora de louca em um barzinho maravilhoso. porque hoje, sexta-feira, às oito horas da noite, tem o trio DJs quebrando tudo! Sabe aonde? Não! O Juarez Angelini, integrante do trio DJs, fala pra gente! Fala aí, Juarez! Fala, Marcão! Passando pra convidar todo mundo nessa sexta-feira, vim com a gente pro Mr. Jones. Vai ter DJs lá! Tem música nova no repertório, formação nova. Vamos curtir, que vai ser muito legal, gente! Sexta-feira! Até lá! Valeu, Juarez! É nóis! E amanhã, sabadão, no Mr. Jones, tem netos da avó mandando o melhor do rock pra você! Lugar, ó, gente! Muito legal! Que você vai curtir com a família, os amigos, choppinho gelado, porções deliciosas, hum... A partir das 6 horas da tarde, o Mr. Jones já está aberto pra você curtir muito! O Mr. Jones fica na rua José de Alencar, número 456, na Vila Jones, em Americana! E agora, aquela programação pra você aí que gosta de dançar, roça, sertanejo e muito mais! Nesta sexta-feira, hoje, no Veteranos em Americana, tem Vado Negri e Banda. Reservas de mesa, ter o telefone 3461-7129. Veteranos fica na Avenida Paulista, 766, Vila Nossa Senhora de Fátima, em Americana! Já amanhã, sabadão, no Salão IP, em Santa Bárbara do Oeste, tem Bruno Masoli e Banda. Entrada gratuita para as mulheres até às 11 horas da noite. Telefone aí pra você reservar a sua mesa, 3458-4463. O Salão IP fica na Rua da Agricultura, 2184, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste. Também, sabadão, no nosso clube, tem a Banda Chapadão. Telefone pra você reservar a sua mesa, 3463-3006. O nosso clube fica na Rua com o Ricardo do Fracassi, número 1167, no Distrito Industrial 1, em Santa Bárbara do Oeste. Também em Santa Bárbara, na Sodave, tem Marcos, Fran e Banda. Reservas de mesa pelo telefone 3455-2238. A Sodave fica na Rua Portiguares, número 850, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste. E, Domingão, encerrando o FDS, no Flamengo, tem a Banda Homens de Preto, das 7h30 às 11h30 da noite. Reservas de mesa pelo telefone 3468-6487. O Flamengo fica na Rua Jaime Gabriel dos Santos, número 260, Chacaramaxadinho, em Americano. Neste sabadão, tem a Banda Sonoramente de volta à Toca do Tubarão com aquele repertório sensacional. Aldis Leive, Jack Johnson, Fate No More, Legião Urbana, Cazuza, Cassia Ehler e muito mais. A Toca do Tubarão fica na Rua Carioba, número 837, no Codenuncia, em Americana. E agora, pra você, aquela programação Rock and Roll, Rota 33. Nesta sexta-feira, hoje, tem The Blues Club subindo ao palco do Rota 33 às 10h30 da noite. O melhor do Rock and Roll com Muddy Waters, B.B. King, Jimi Hendrix, Elvis Presley e muito mais. portaria apenas R$ 8,00. No sabadão, amanhã, tem Supla no Rota 33. Supla às 11h da noite. Uma das figuras mais gente boas do cenário artístico nacional. Se apresentando pela primeira vez no palco do Rota 33 Rock Bar. Na bagagem do seu show, grandes sucessos que marcaram gerações como o Garota de Berlim e muitas outras. No momento, ele está em turnê por todo o Brasil divulgando o novo álbum Ilegal. Ingressos do primeiro lote R$ 25,00. Segundo lote, R$ 35,00. A abertura do show do Supla fica por conta da banda Opus 80 da cidade de Balinhos, mandando o melhor do flashback anos 80. No Domingão, tem duas superbandas no palco do Rota 33, CPK Rock Band e a R40. O evento é uma ação solidária em prol da Dona Tereza Oliveira, que tem passado por problemas graves de saúde. Então, toda a renda será destinada à Dona Tereza. A primeira banda sobe ao palco às 5 horas da tarde. Um Domingão de muito rock and roll e diversão e, claro, solidário. Portaria apenas R$ 5,00. Shopping Piracicaba recebe festival de cervejas e opções gastronômicas com entrada gratuita. O evento começa hoje das 6 da tarde às 10 horas da noite e segue amanhã e domingo das 11 da manhã às 10 horas da noite no estacionamento da entrada 3 do Shopping. Com mais de 15 cervejarias confirmadas, entre elas as Piracicabanas Cevadapura e Leuven, o festival recebe mais de 70 rótulos de cervejas degustadas no formato long neck, chopp e até embalagens decorativas para você aí presentear ou experimentar em casa. Para saborear, os clientes contam com opções gastronômicas variadas, desde comidas mexicanas, batata recheada, hambúrgueres, massas, churros e acarajé até churros de sorvete e sobremesa. A entrada do festival é gratuita, mas os clientes podem aproveitar a oportunidade para doar um quilo de alimento não perecível, com exceção de sal e açúcar, destinado ao Lar dos Velhinhos em Piracicaba. O shopping Piracicaba fica na Avenida Limeira, número 722, no Areião, em Piracicaba. E para você aí que estava esperando a programação do cinema, chegou a hora! Nas telas dos cinemas de Santa Bárbara do Oeste no Movecon Tivoli Shopping tem a estreia de Uma Aventura Lego 2, Escape Room, Também estão em cartaz Aquaman, Minha Vida em Marte, Homem-Aranha no Aranhaverso, Wi-Fi Half, Como Treinar Seu Dragão 3, Creed 2, e O Menino que Queria Ser Rei. Bem, meus amigos, este foi o Boletim Cultural deste final de semana. Se você não conseguiu anotar aí todas as nossas sugestões, assista de novo, de novo, de novo, de novo, só não vale ficar em casa sem curtir o FDS. Valeu! Fico por aqui, um forte abraço, tchau!